Música 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 MPA Neves aqui na RameMoto só para fazer aqui uma pequena comparação entre a TRK-X e esta, a normal. Portanto, vamos começar aqui pela frente, quando temos aqui uma jante agora raiada, de 21 polegadas, pneus da Metzela, as bombas de travão, os próprios travões são diferentes, como se pode ver aqui, tem agora este acabamento aqui em preto. Temos aqui por baixo este protetor do cárter, e aqui, veja a diferença para a normal, ok? Temos aqui o descanso central, que não dá para aplicar nesta, por causa do escape ser ali por baixo, ok? Aqui na secção traseira temos aqui uma jante de 17, de pneus da Metzela também, portanto, isto traz uns pneus mistos, portanto, vejam onde é que está ali o catenalizador, ali em baixo. Este, pois, a peste também está um bocado mais alongado, portanto, por causa do escape. E agora vamos aqui ver a normal, como é que é. Para a altura do banco, nota-se bem a diferença, portanto, esta é bastante mais alta, eu fico em bicos de pé. Ok, vamos aqui para este lado. As jantes são de alumínio raiadas, com um bom acabamento, portanto, a suspensão também é diferente, tem uma diferente taragem, os amoresores também não são iguais, quer à frente, quer atrás. Temos aqui o descanso central, temos aqui os coisapés mais largos. E agora vamos aqui, a parte pior, e vai junto. Portanto, eu com 1,82 m, fico completamente em bicos de pé, isto tem altura praticamente uma africa de trino, tal e qual. A posição de condução vamos também direito, é um pouco mais alta aqui também a zona do guiador. De resto, mantém-se tudo igual. Portanto, aqui a nível de motorização, pá, mantém-se tudo exatamente igual, portanto, o mesmo motor com os 48 cavalos. Tudo tal e qual, portanto, basicamente, temos um escapo cá em cima, temos umas jantes raiadas, temos uns pneus mistos, temos um descanso central e uns travões também diferentes. E também há aqui uns autoclantezinhos novos. Tal e qual, como aqui em cima, também temos aqui uns autoclantezinhos novos. Portanto, e aqui, a grande diferença. O descanso central dá bastante jeito, e eu digo, portanto, o cárter também está bastante engraçado. Portanto, e aqui normal, o que já conhece. Portanto, com as jantes 17 à frente e atrás, os pneus são os Pirelli. Portanto, tudo o resto, portanto, ligeiramente diferente. Aqui dá para ver os travões, portanto, obviamente são mais engraçados ali, na X. Pronto, pessoal, vou ficar aqui com a preparação feita. Pronto, pessoal, vou ficar aqui com a preparação feita.